rapaziada o que eu forguei aqui hoje, cruzão fi, no grau ó, vê se tá da hora, tá louco ou não tá, com a tecnologia do batman, a meia do batman cinza, leva aí parça, rapaziada, não, 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 parou, 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 mano, vê se não tá da hora esse pipa, tá muito louco fi, rapaziada, deixa o like, na moral, ó, já vem aqui, já deixa o like, que estrouxa, mano, os pipa que eu ia cortar já enroscou, ó, tá aqui, ué, desrosca a rabiola aí sem enroscar, mano Nossa, mano, o vento tá da hora, hein, rapaziada, aqui ó, vou fatiar isso aqui, ó A linha dele quebrou, fi, a linha dele quebrou, mas a minha não, fi, cê é louco, a linha dele quebrou, mas a minha não, olha lá a raseada dele, ó, nossa raseada do céu, tá da hora esse pipa aqui, mano, caraca, velho, olha lá, tá muito louco, olha o facão dele, bicho, ele tá pra lá, né, mano? Eu tô pra lá, filho Nossa, mano, desemboleira, parça, vai lá, raseada, desemboleira no bagulho, já Passa, tá aqui na linha dele, ó Outro já vindo no meu, que otário, mano, ó, os dois vindo no meu, rapaziada, um foi, um foi, um foi, olha lá, o outro vai, o outro foi também Relucagonied, ihihihi, tola seu otário, sem devolve, não vou devolver, não Eita, na linha dele ainda, foi, agora foi, agora foi, é, rapaziada, tá aqui, ó, cê é louco, mano O cara faz emboleiro, o outro já taca, já, mano, sem esperar, então como que cê quer que devolve? Né, ó? O cara veio e tacou ali. E o outro é que devolve ainda, filho? Sai fora. Quase cortou. Parou o meu seguro aqui. Vou desembolar isso aqui, rapaziada. Já era. Sem devolves, filho. Não tem devolves, não. Já era. Aí, ó. Da hora. Fez o pipa ontem, ó. Da hora. Gostei desse pipa aqui, ó. Vou pendurar na minha parede. Deixa eu cortar aqui, rapaziada. Vou deixar isso aqui pendurado aqui, ó. Aqui, tio, ó. Esquece. Esquece. Vai ficar aí, ó. A biolinha dele aqui, pá. Já era. Acho que é a minha linha, mano. Tá quebrado aí no cabreço? Tá? Quebrar a minha linha aqui. Não, rapaziada. Mão ruim pra desenrolar esse comerguia de novo, mano. Ó, namorado, rapaziada. Vem aqui. E já deixa o seu joinha, valeu? Já deixa o seu joinha aí, já? É nóis. Louco pra cortar o meu ou não? Estica aí. O almeio tá ficando da hora, rapaziada. Pega esse pipa preto aí, hein? Pima preto. Aí, ó. Tá rasgado? É, rapaziada. Tá no grau aqui já. É nóis. Ó, o cara pegou, tacou no meu. Você viu? Depois o outro já veio junto. E o que é que devolve? Olha, 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 olha. Que vermelhinho desse, tá doido? Tá chapando? Que chapando, fi. Ó, olha ali, ó. É o preto. Tem um piradilha no chão? Faz o réuzinho já pra nós tacar. Amarra, amarra. Faz o réuzinho já. Deixa no jeito. Vai, vai. Eu só vou ligar pra você fazer o réuzinho. Faz o réuzinho pra nós tacar, tio. Esquece. Esquece. Ah, nossa. É fora que tem uma caidinha da camonete. Não, tá aqui pra lá. Então, é que tem uma caidinha da camonete. Tá aqui pra lá, rapaziada. Desejinho buscar, ó. Pode tacar, pode tacar. Não, essa pedra também não, né? Essa pedra vai quebrar o teado. Olha o tamanho da pedra do réuzinho que ele quer colocar, rapaziada. Olha aí. Olha aqui. Não, coloca o outro, mano. Coloca a mais levinha. Vai tacar o réuzinho. Não, essa aí também não. Vamos ver uma que tem um piso. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Vai amarra logo. Olha onde fica os caras pra achar. Pera aí, não. Pera aí, ele vai tacar o réu. Vai, vai não. Calma, calma. Ele vai buscar eu, não vai? Você taca. Vamos ver o tamanho dessa linha. Paseada, vai tacar o réuzinho agora, ó. Olha esses aqui que tá no alto. Ele já vim buscar eu. Vem aqui, ó. Você já taca. Só um pedaço. Só um pedaço, mas dá pra tacar. Mano, burra é sua avó, tio. Aqui é o Digo. Burra é sua avó que não sabe desbicar. Desembola lá, rabiola. Olha que da hora que tá esse FIFA, mano. Não vira perda ele não, rapaziada. Tá mó da hora, mano, ó. Tá da hora, hein, mano. Não tá assim com esse FIFA, Dula? Vai, calma aí. Calma, vou arrastar o dedo dele pro lado aqui, ó. Aí você taca. Vai lá de lá pra cá, ó. Vai lá, vai lá. Calma aí, calma aí. Bora, cagou, né? Tá com medo, rapaziada? Olha lá aquele vermelho aí, ó. O cara tá com medo, parça. O meu tá aqui no jeito já, piso. Não tô com medo, não. Olha lá, ó. Vem. Vem, neném. Vem, 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 vem. Não tem que ter. Cadê ele? Não tem a GT. Vou repicar essa GT. Vou repicar essa GT. Ah, pegou na rabiola, mano. A rabiola não tem nada, mano. Você quer pegar na rabiola? Quer pegar na rabiola? Você tá achando que tem bobo, rapaz? Pra te pegar ali em rabo? Fica aí, fi. Agora é hora, rapaziada. Vou ficar por baixo dele e voltar, voltar, voltar no cabrinho isso aqui, assim, ó. Vem, vem, seu Zé Povinho. Vem. Vem, 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 vem. Quem tá pra lá? Vai, Zé Povinho. Ixi, ele tá pra lá, mano. Caraca. Caraca, ele tá pra lá. Agora eu vou puxar. Tá com medo. Foi, 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 otário. Vou tentar farar, mano. Será que vai dar pra farar? Não deu, mano. Não deu pra farar. Não. Não aparei. Nossa, otário. Já era, fi. Demorou demais, demorou demais. Já foi, já foi dois. Sem devorves, sem devorves. Já era. Não tem devorves. Já era. Escapes na minha sem na dela. Rapaziada, vem aqui já. Deixa o joinha, que esse aqui tá muito louco pra perder. Eu não vou perder isso aqui. Ó o retão dele, ó. Ó o retão do bichão, ó o retão do bichão. Ó, ó o retão dele, mano, ó. Eita, filho. Esse pô tá obedecendo demais, ó. Mano do céu. Vou até dar uma enroladinha. Vou até dar uma enroladinha, rapaziada. As pedras já vêm na minha carretilha, mas as pedras na estira do caminho, filho. Não, então. Cadê? Ixi. Esse aí não dá pra brincar de brincadeira, não, filho. Esse aí é um GT que tá com a raviola. Ó, vou enrolar um pouco. Ó. É Guilá, acordou agora com a coricó, filho. Esquece. Esquece. Esquece, filho. Esse aí eu vou cortar ele na mão. Esse aí você tá achando que vai tomar... Que eu vou perder? Ó, nada. Esquece. Vem, seus medrosos. Estourou a linha. Estourou a linha. É o seu alívio que já tá com medo de entrar na minha e já der. Fala, o quê? Vou entrar ali não, filho. Ela pega e já se estourou. Estou sozinha. Vem, seu Zé Povinho. Vem. Vem. Vem, eu vou fatiar você, seu Zé Povinho. Rapaziada, ó, meu laudo dele aqui, ó. Vai lá, Dula. Ergue lá, Dula. Vamos medir linha, então. Vamos medir linha. Vamos medir linha. Vai tomar ela, hein, Dula. Será, Lec? Entra aí, Jão. E aí, mano. Entra aí, Jão. Caramba, eu vou trazer meu irmãozinho aqui. Entra lá, caramba. E aí, seu filho não tá aqui, não? Tá. Seu filho não tá aqui, não? Ah, tá lá, se matando. Cadê o meu? Fundou, meu. Fundou, mano. Aí, Diga, quer que você pareça no meu canal. Pareça, mano. Demorou? Não, não afundou, mano. Vem lá, tá na linha. Não afundou, rapaziada. Tá na linha. Pra mim, segura aqui. Vou lá ver, rapaziada. Não afundou. Rapaziada, meu carro por aqui, assim, ó. Ali, ó. Eu achei que isso aqui era o meu, mas não é não, ó. Aê. Aê, parceiro. Pode devolver. Pode devolver, ó. O cara escondeu atrás do carro. Pode devolver, meu Pippa. Pode devolver. Sai daí atrás do carro dos outros, Dula. Sai daí de trás. Olha o cara escondeu debaixo. Sai daí, mano. Dá o Pippa. Dá o Pippa, tio. Tá. Eu vou dar, ó. Foto aí. Sai daí, vai. Vai esconder, né, meu Pippa, debaixo do carro. Boa dia, rapaziada. Tá recuperado aqui, ó. É nóis, eu fiquei de novo. Valeu. Ó, já fica no jeito. Olha, leva lá, leva lá. Leva lá, leva lá, leva lá, Dula. Leva lá. Leva lá, leva lá, Dula. Vai, já eu vergui de novo. Só que tô só na estratégia. Tô só na estratégia. Na estrateginha. É nóis. Leva aí, Léo. Galera, verguia de novo, já tem um lão alto ali, ó, é nóis, vai, tá tendo rela raseada, credo mano, cara feio, você é louco pra você, mas vai, cortou, 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 cortou a parou, a linha dele é essa daqui ó, Tá ligado, tá puxado! Isso não é minha, isso não é minha, isso não é minha, isso não é minha, isso não é minha. Não, escuta!